Para quem participou da reaplicação das provas do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pelas provas do Enem, divulgou os gabaritos oficiais e os cadernos das provas que foram reaplicadas nos dias 9 e 16 deste mês. Os documentos estão disponíveis no site do INEP e devem ser acessados conforme a data da prova, cor, número e formato de aplicação. A reaplicação do Enem 2021 foi destinada apenas aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021, por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada a todos os candidatos. O resultado do Enem 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro. O resultado para quem fez o exame na condição de treineiro será disponibilizado 60 dias depois. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.